Cristina Ferreira revelou que passou a noite com o coração mais apertado depois do filho ter-se que achar com dores de barriga. Tiago, de 10 anos, fruto da relação da apresentadora com António Casinhas, sentiu-se mal e teve de ir ao médico com a avó. Ele ontem foi ao médico com a minha mãe. Eu não podia ir porque tinha o programa para fazer. Ele passou a noite com dores de barriga e a minha mãe foi com ele. Eu disse logo, vê se está tudo bem com a pelinha, disse Cristina, enquanto ia conversando com Cláudio Ramos. Só não explicou o que é que a pelinha tinha a ver com as dores de barriga. Estava tudo bem. Os dores de barriga eram por causa das porcarias que tinha comido, assegurou a estrela da SIG. Tchau, tchau. Tchau, tchau.